Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Desafio de Empreender. No programa de hoje vamos falar de dois setores que estão em crescimento acelerado. Felipe, da Maria Brasileira, franchise, e Paulo, da Cobre Fácil, uma fintech. O programa começa agora. Olá, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, Cauel. E você? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado. Prazer em recebê-los. Prazer é tudo meu poder contar um pouco da nossa história aí nesse belo programa aí sobre empreendedorismo que você tem. Nós estamos aqui com o Felipe Buranello, que é o, como ele sempre se apresenta, facilitador ou sócio fundador da Maria Brasileira. Uma rede de franquias que já supera os quatro anos, com faturamento da rede estimado aí pro final de 2017, que contávamos agora no café, superior a 52 milhões e mais de 180 unidades. Felipe, conta pra gente como é essa aventura, você e seu sócio empreender nesse negócio. É verdade, Cauel. Aventura é uma palavra que define bem, viu? Porque a vida de um empreendedor é feita de altos e baixos, de aventuras e tudo mais. Então, antes de mais nada, é prazer estar aqui. Cauel, a gente criou a Maria Brasileira, eu até brinco que não foi assim numa noite de verão, passou um meteoro e deu assim uma inspiração. Não. A gente criou a Maria Brasileira por necessidade de mercado. Nós sentimos na pele a necessidade de ter uma empresa que pudesse, com uma ligação, resolver aí teu problema de encontrar uma boa profissional doméstica, ou então pra cuidar da sua criança, nós temos serviço de babá também, ou então cuidar do seu avô, do seu pai, mais de idade, temos o serviço de cuidador de idosos, ou então até passear com o seu cachorro, temos o serviço de passeador de cães. Então, a nossa ideia é, falta uma empresa que profissionalizasse esse mercado e que pudesse oferecer essa facilidade, a gente usa muito esse termo lá, por isso que a gente fala, nós somos facilitadores, pro mercado brasileiro. Este foi o grande motivo. Qual o segredo de vocês pra conseguir, diante de uma dificuldade da maioria das pessoas, trazer e suprir essa necessidade? Cauel, eu costumo dizer que onde há uma dificuldade é onde o empreendedor, já que é o nome do programa aí, ele identifica essa oportunidade e tenta gerar uma riqueza através disso, ou gerar um negócio através disso. E eu, particularmente, cresci mesmo com meus pais sempre se queixando, não localizo, não consigo, eu marco e não venho e tudo mais. E isso sempre me inculcou, né? E a gente vai começando a fazer pesquisas e lá a gente identificou que o mercado de profissionais domésticos no Brasil superam 7 milhões de pessoas, por exemplo. E não é possível, né? Que a gente não consiga encontrar uma pra nossa residência e tudo mais. E aí a gente começou a pesquisar mais a fundo. Nós realizamos pesquisa de mercado, nós conversamos com pessoas que já trabalhavam mais ou menos nessa área, mas não era um sistema de franquias, nada, era algo pontual. E nós fomos entender. E essa pessoa até nos explicou, falou, olha, esse círculo que às vezes você, o seu pai ou a sua mãe costumava ficar, talvez ele não saía, seu pai não saía, sua mãe não saía com uma profissional doméstica, então não conhecia, então geralmente é o vizinho que indica, a cunhada que indica. Só que se você fizer localizar no caminho certo, fazer o recrutamento correto, procurar da forma correta, tenho certeza que você vai localizar e aí esse ciclo de pessoas que essa profissional já está inserida também vai ficar sabendo do teu negócio e aí começa a girar o negócio, né? Então a gente começou a entender melhor, criamos a nossa unidade própria, aqui mesmo em São Jardim do Rio Preto, fizemos diversos testes, por isso que é importante você ter uma unidade de piloto e ali a gente identificou que você fazendo, conforme manda aí o nosso checklist, o figurino, o profissional não é problema, né? E aí a gente dá uma carga, claro, de profissionalismo, o padrão que a gente solicita, não só a uniformização, mas também as questões comportamentais, né? De você chegar na casa do cliente, como você se apresentar, como atender no telefone, coisas que às vezes parecem ser bobeira, mas se você não deixa claro isso para a profissional, ela está passiva de cometer este erro. Então não pegar ali o Danone, que era do filho ou da filha da cliente, pode fumar, não pode fumar, enfim, é um padrão que a gente dá, não só técnico, mas também comportamental para satisfazer o cliente. E alinhar as expectativas desde a pessoa que vai trabalhar até também daquele que está contratando serviço, né? Sem dúvida, isso é importante. Alinhar as expectativas e a gente faz de tudo para superá-las no final do atendimento. E como que é gerir um negócio? Você que é um jovem e o sócio também jovem, já um negócio que fatura mais de 50 milhões a rede, mais de 180 famílias aí, vamos dizer, da rede de franquias, como que é empreender e essa responsabilidade? É grande, Cauê. É grande. Eu tenho algumas manias, tá? O pessoal às vezes me chama meio de doido, mas eu atualizo mês a mês e deixo na minha gaveta, do meu escritório ali, o número de total de atendentes, de familiares que eu sei que dependem da Maria Brasileira. Hoje passa de 20 mil pessoas que dependem direto ou indiretamente da Maria Brasileira. Então isso aí é um lembrete para saber que às vezes uma decisão errada, às vezes um impulso errado, eu posso pôr em risco e pôr em xeque essas milhares e milhares de pessoas. Mas assim, a gente faz de tudo para estar cada vez mais capacitados e prontos para oferecer, primeiro a minha rede de franqueados, que são nossos primeiros clientes, o que há de melhor, para que os mesmos possam oferecer aos clientes finais o que há de melhor. Então assim, capacitações a todo momento, tanto o meu sócio, tanto eu, estamos aí junto à ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, em cursos. Nós temos inclusive pessoas que nos assessoram, nós temos como se fosse um conselho que nos assessora. E temos um grupo ali de facilitadores que trabalham conosco na franqueadora, que tem o nosso DNA e que faz o melhor a cada dia. Em algum dia vocês pensaram em desistir diante das dificuldades? Cauel, isso é engraçado que já me perguntaram isso e eu fui muito claro e muito transparente e falei não. Aí o cara falou, mas duvido, cara, eu falei, olha, eu tenho, eu já passei noites mal dormidas, acho que todo empreendedor passa, eu já passei noites, já engoli muito sapo, acho que muito empreendedor passa, já fiquei muito tentado com muitas propostas. Para você ter ideia, é a título de curiosidade, assim que nós formatamos a Maria Brasileira, vendemos a primeira, segunda unidade, nós resolvemos fazer um merchan, né? Para buscar novos parceiros e tudo mais e fomos num programa televisivo. E o apresentador, que também é um grande empresário, gostou tanto e falou, cara, quero ser sócio do teu negócio aí, etc. Mas a gente ficou muito tentado, mas a gente sabia que ia desvirtuar muito daqueles conceitos, daquele propósito que a gente tinha. Então resolvemos que não, vamos seguir o nosso caminho. Qual o propósito da Maria Brasileira? Facilitar a vida das pessoas. De fato? De fato. A gente não vende uma faxina, a gente não vende um serviço de cuidar da casa, da empresa, a gente vende o bem-estar, a gente vende a possibilidade da pessoa poder ir trabalhar com a tranquilidade de saber que tem um profissional capacitado, qualificado e de confiança na casa dele. Como que é a relação de administrar um negócio com esse conceito de facilitadores e conviver com isso numa sociedade? É difícil. Quando a gente chega com uma cultura um pouco diferente, a gente precisa dar uma readaptada ou readequada. Por exemplo, no nosso escritório, hoje nós somos em quase 30 facilitadores que trabalham na nossa matriz, né? É difícil eu chegar para um cara de mercado e falar, olha, você não vai mais ser gerente, você não vai mais ser diretor, você não... é tudo horizontal, você é um facilitador. No teu cartão de visita não vai estar que você é diretor, não está que você é gerente, não... Isso também para o franqueado é difícil. Às vezes o franqueado, ele compra uma franquia, ele sai de um ambiente corporativo e o sonho dele foi ser diretor, o sonho dele foi ser dono do próprio negócio e poder colocar CEO, colocar... Não, aqui ele é um facilitador que eu costumo dizer que é um conceito simples, mas muito complexo ao mesmo tempo. Porque facilitar a vida do brasileiro, que é o nosso grande propósito, isso traz também grandes consequências. Ou seja, se o cliente pede alguma coisa e você não fizer de uma forma que facilite a vida dele, a invertida acontece. O cliente fala, mas você não está aqui para me facilitar? Então, a gente, o nosso DNA, o nosso propósito sempre é isso. Pera aí, eu estou facilitando a vida do meu franqueado? Eu estou facilitando a vida do meu atendente, do meu profissional, do meu cliente? Então, temos que ter isso muito claro para a gente. Isso me chamou a atenção, porque quando você muda esse conceito de tirar o cargo, de fato, você mexe com o ego das pessoas. E é uma coisa relativa, mas importante, né? Verdade. Quando você mexe nessas questões, principalmente comportamentais. Mas aqui você me coloca um ponto importantíssimo e aqui eu quero deixar uma dica para você que está acompanhando o nosso programa e que quem sabe quer abrir o seu negócio nesse final de ano, já está avaliando e pensando. Uma coisa fundamental é que qualquer negócio, obviamente, no mercado privado, ele visa fins lucrativos, né? Ele não é uma ONG, então precisa ter receita. Mas muito mais importante do que o dinheiro é o propósito do negócio e aonde ele vai ajudar, de fato, a sociedade, as pessoas. Isso é fundamental para que você se diferencie da concorrência e tenha sucesso. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço para você, para o Eduardo, para toda a família da Maria Brasileira, viu? Muito obrigado. Parabéns aí por esse programa que tem o propósito de fornecer aí uma fonte de inspiração para esses empreendedores brasileiros. Um grande prazer poder participar. Muito obrigado. Bom, estamos finalizando o primeiro bloco, não saia daí, voltamos já. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo jóia, Caio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E no programa de hoje vamos compartilhar sobre um assunto que é um dos mais comentados no mundo dos negócios. Fintech, que é uma startup de mercado financeiro. E dentro desse contexto, onde tem tantos grandes como Nubank, Banco Original e outros, nós estamos aqui com o Paulo, que é CEO da Cobra e Fácil. Isso aí. Paulo, explica um pouquinho do seu negócio, de onde surgiu, de onde você teve essa ideia e como foi. Bom, primeiro eu vou trazer um pouquinho um dos assuntos que todo mundo fala, que é Fintech, explicar um pouquinho o que é o termo Fintech, para o pessoal se situar um pouquinho. Como você disse, o Fintech são empresas de tecnologia focadas no mercado financeiro. Só que dentro desse mercado financeiro, às vezes muita gente fala, é só empresas de pagamentos. Não, tem empresas de seguro, empresas de empréstimo, isso cada dia mais vem acontecendo e o mercado tem crescido muito em relação a isso. Nós estamos situados no mercado de pagamento. A ideia surgiu de uma necessidade própria. Eu tinha, sempre trabalhei com comunicação e tecnologia e tinha uma necessidade de cobrar os clientes e eu achava o processo muito burocrático de banco. Então, eu falei, vamos desenvolver uma plataforma para a gente cobrar os nossos clientes. Só que assim, na época era emissor de boleto bancário, nós vamos emitir boleto bancário. Com o passar do tempo, a gente começou a colocar e veio aquilo, deixa eu usar também, deixa eu usar também, um amigo usa, outro amigo usa. A hora que a gente foi ver, já tinha 57 clientes usando. E nesse momento a gente falou, bom, não é mais para ser um produto da empresa, passou a ser a empresa mesmo. E aí nós deixamos os outros projetos de lado, fomos focar no Cobre Fácil como uma empresa, não mais como um produto. Qual é o principal diferencial da sua startup? Hoje, a gente facilita o processo de cobrança e serviços financeiros. Então, qual que é o nosso diferencial? A gente encara que tem que ser fácil. A gente tem alguns pilares para que isso aconteça dentro da empresa. Então, a gente separou em alguns pilares. Então, um deles é solução, desburocratização, acesso, paper use e pessoas. Então, dentro desse contexto, tudo que a gente pensa como negócio, como plataforma, como solução, a gente está sempre definido nesses pilares. Hoje, você comentava comigo que são mais de 6 mil clientes cadastrados. Chegamos a 6.200 essa semana. 6.200 clientes. Quase dois anos de empresa. Isso. É uma startup. Isso. Quando começou, tinha o dinheiro sobrando? Não. Tinha tudo certinho? Não. Como foi esse negócio? O começo de toda startup que está todo mundo acostumado, assim, é na garagem e não foi diferente. Só não foi na garagem. Mas, assim, foi um começo árduo também. Foi um começo que, quando nós começamos, não tinha equipe, não tinha time. Foi eu que comecei junto com uma outra, uma pessoa que é programadora. E falou, eu tenho essa ideia, a gente precisa dar uma solução para esse problema e vamos fazer? Ah, a pessoa falou, vamos, eu acredito, acho bacana, é um negócio legal, um projeto bacana, vamos fazer. E nós começamos a fazer, dessa forma, vamos fazer. E aí, a gente fez o famoso MVP que todo mundo fala, né? A gente fez um MVP e colocou no mercado. E aí, falou, vamos sentir e os próprios clientes vão nos trazer feedback do que é para onde a gente tem que caminhar. Porque, como eu disse, o ano passado, a gente era simplesmente um emissor de boleto bancário. Então, a gente tinha como linha, nós vamos fazer boleto bancário para o resto da vida. E, quando a gente pivotou e a gente começou a entender que a gente não era mais isso, foi em dois momentos da nossa história, né? Um deles foi quando nós fomos procurados por uma grande multinacional para levar o produto para 16 países. E a gente viu que, bom, espera aí, boleto bancário não tem em 16 países. Então, a gente está errado. Então, vamos pensar um pouco que nós não somos um emissor de boleto bancário. O boleto bancário é apenas um meio de pagamento, né? Hoje você pode pagar com cartão, você pode pagar com, sei lá, Bitcoin, né? Como é concorrer com os principais bancos, ou todos os bancos, né? Praticamente todos os bancos têm um serviço de emissão de boleto. Eu digo que hoje é assim, a gente está num perfil de cliente que praticamente o banco não quer. O próprio banco fala para a gente, ó, atende vocês. Então, não é muito difícil concorrer com um grande banco, não. A gente tem clientes desde o autônomo ao pequeno e médio empresa, que as nossas soluções são muito mais de encontro do que se ele for num banco, por exemplo, né? Então, assim, o banco não consegue ter a desburocratização. Então, por exemplo, uma pequena empresa, você imagina uma pequena empresa que ela quer oferecer um meio de pagamento, que é cartão de crédito, boleto bancário e outros meios. Ela tem que fazer convênios e contratos com diversos, não é só com o banco, né? Então, não é algo que é muito complexo, não. Essa não é o seu primeiro negócio, o seu primeiro startup? É fácil, Paulo? Não, não é fácil e assim, o que eu tenho de visão hoje, né? Primeiro, você tem que resolver um problema. Eu já montei outros negócios, já tentei fazer outras coisas com tecnologia e eu sempre fiz o inverso. Eu quis criar algo e levar para o mercado. E não é assim que funciona. Primeiro, você resolva e resolva aquele microproblema, né? Resolva aquele microproblema primeiro, depois você vai começar a ver em volta. Então, assim, o próprio cliente, o cliente hoje, ele não quer um produto. O cliente, ele quer uma ajuda, ele quer uma solução. Então, não adianta você criar um produto e falar, nossa, esse produto é meio inovador. Inovador para você, né? Às vezes o cliente não quer aquilo. E aí, eu sempre fiz dessa forma. Nossa, eu achava mirabolante. Nossa, que ideia legal. Só que não tinha ninguém que comprava a ideia. Quando você fala e a gente olha o conceito de startup, até mesmo de uma fintech, em algum momento, diante das adversidades, até mesmo financeiras que você cita, né? Como qualquer outra empresa que tem a necessidade de fluxo de caixa, é sempre desafiador. Você pensou em desistir? Ah, eu nunca tive... Eu nunca pensei em desistir, né? Eu sempre, eu fui guiado na minha vida inteira, eu vim de uma família simples, assim, nunca tive grandes oportunidades de estudar em lugares, né? Como bastante gente tem, mas eu sempre, eu sempre sabia o que eu queria para a minha vida. Eu sempre... Determinado. É, eu sempre, assim, eu saí de um grande grupo de comunicação, na época, na época eu era diretor de produção de um grande grupo de comunicação, eu saí disso e falei, eu vou montar o meu negócio, né? E eu saí, para você ter uma ideia, quando eu montei o primeiro negócio, eu vendi minhas férias para o grupo de comunicação para conseguir montar e começar o meu negócio. Era uma agência de publicidade na época. E logo ali, eu vi que era aquilo ali que eu queria, né? Eu queria o meu negócio. E aí eu fiquei, por muito tempo, tentando achar algo que fosse totalmente escalável, né? Eu não pensava assim, ah, eu estou aqui hoje, está legal e tal, mas eu quero algo que eu consiga escalar, né? Eu queria algo que fosse assim. E a tecnologia me trouxe essa possibilidade. Quando eu comecei, por questão de necessidade também, eu comecei a cair um pouco mais para o lado de tecnologia e aí eu vi que a tecnologia poderia me proporcionar isso, né? Serasa, por exemplo. Nós vamos ser a primeira plataforma a implantar Serasa dentro das nossas cobranças, sabe? Direto com o Serasa. A gente está vindo aí agora com Mastercard, com cartão internacional, que vai dar acesso aos desbancarizados. Hoje, por incrível que pareça, 55% do mercado brasileiro é desbancarizado ou subbancarizado. Não tem acesso. Então, a gente está fazendo isso e isso aí deve ir nos próximos meses, a gente deve estar lançando isso. Bom, Paulo, muito obrigado pela sua participação no programa, viu? Muito sucesso para a Cobre Fácil aí. Obrigado. Na expansão dos negócios aí, viu? Obrigado, cara. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E mais ainda por abrir espaço para falar de fintech e de startup, né? Aqui no nosso tema aqui é empreendedorismo. Show. Fintech, startup, tudo que envolve franquias, né? Negócios de maneira geral, a gente traz aqui porque é a oportunidade de a gente compartilhar com todos um tema que é uma das principais alavancas para o desenvolvimento do nosso país e da nossa região, né? Show. E o nosso programa fica por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. Um ótimo sábado, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.